E aí clãs Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Salt and Sacrifice, sequência de Salt and Sanctuary, está disponível para Playstation 4, 5 e na Epic Store, provavelmente vai sair para mais plataformas, e a gente vai jogar mais um pouco, fazer mais um pouquinho da gameplay. Tudo bem, último vídeo, a gente fez um monte de coisa, mas o que a gente não fez foi upar nossas armas, e agora eu vou aprimorá-las nesse negócio aqui. A gente já aprimorou sim, viu? Só vamos continuar, a gente vai para o portal, vamos voltar para a mesma área anteriormente, a gente pretende caçar bruxos, enfrentando mais um chefe. A gente caçou, no último vídeo a gente derrotou o chefe inicial da área, e também o bruxo de fogo. Aí tem um bruxo de gelo, um bruxo de veneno, um bruxo elétrico, um bruxo pra caramba. Também a gente abriu essa outra vila, né, esse outro lugar pra ir, só que não vamos mexer com isso aí não, viu? Eu estou jogando um outro save, descobrindo mais sobre o jogo, e... Eu acho, eu acho, eu acho, que a gente tem que explorar ao máximo essas áreas, a gente também pegou esse upgrade aqui, ó, mobilidade. Bom, estamos indo, a gente tem que entrar aqui num lugar novo que abriu, está para esse lado, eu não vou nem salvar nada. Olha aqui o menininho de fogo, está vendo? Como a gente derrotou um mago, as portas que tem uma trava, elas vão se abrindo. Eu acho sensacional esse golpe, você bate, o cara levanta a voa, e se acerta ele no ar, eu acho muito legal. Tem que vasculhar tudo, muita coisa escondida. Aqui a gente pegou um set, uma pequena bolsa de prato, a gente pode organizar um pouco de nossos itens, está muito bagunçado. Tirar essas coisas que não estão usando nada disso, vamos manter o morango, tirar isso aqui. Tirar tudo e colocar de novo. Tirar tudo e colocar um desse, um desse, um desse e um morangueiro, é tudo o que precisa. Esse aqui ele faz, a gente está atrás de lá, é coisa feia. E a gente faz voltar a ser um ser humano de novo. Deu uma engasgada aí na minha conversa, me atrapalhei nas palavras. Se não me engano, a gente encontra o gordinho, que é um inimigo complicado. Bem complicado. Fala com esse menino aqui. Devore Kundricão. É um mago de nível 2. Pelo que eu contei, mais ou menos, tem, acho que são 6 magos diferentes. Por área. A vantagem é que, assim, todo o seu processo para derrotar o mago, é meio que salvo. Não precisa derrotar de tudo de uma vez, ou ficar muito nervoso com o resultado, que não perde nada. Os magos, eles spawnam os bichos. E a gente só vai descendo a pancada nele. Ele tem, tipo, um negócio puxando assim, que ele mostra mais ou menos onde você vai encontrar o mago. Quase, 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 quase. Nossa, quase. Pega lá. Pega lá. O que mais você bater no bicho, melhor. O que mais fácil fica enfrentar ele depois. Ah, minha nossa. Esse jogo não é fácil. Ele melhorou. Ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim não é fácil. Não que esteja muito fácil, mas tem algumas coisas agora. Que melhoraram muito aí. Morrendo, 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 morrendo. Oh! Quase. O meu diz, também não precisa fazer tudo de uma vez. É possível... Os bichos, eles brigam entre eles. Isso eu acho muito legal. Deixa eu desbrigar. Agora ele subiu. Morremos. Oh, não morremos. 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 Oh. Pronto. Fragmento inocente. Isso aí que é o cananá. Vou deixar vivo novamente. Ó. Isso vai dar ruim. Um drill gigante afogado. Olha isso. Olha o dano. É incrível o dano. É muito fácil não viu. Melhor momento para bater nele. Olha esses trem aí. Olha essa bolha d'água. Credo. Toma. Ó. Boa. Vamos. 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 Um suquinho Pegou, hein? Pegou de finete O final Derrotamos ele e vamos pegar o coração dele Tranquilo, né? Tranquilo? Não é muito absurdo, ele derruba um monte de item bom Você usa esses itens para craftarias Vamos conversar com ele Sofrimento que corre como a água, agora ela secou, você se lamenta, inquisidor? Lamentar a minha morte? Eu me lamento, mas não por você Eu lamento a perda de qualquer vida Belas palavras, meu caro inquisidor Talvez sua intenção seja sincera, mas tem minhas dúvidas Os mortos merecem ser lamentados, mesmo aqueles cujos crimes foram tão graves quanto os meus Sofrimento transborda tornando-se intolerável Não suportam esse sofrimento E morreu Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar A gente vai tomar o desacerto, claro, tem que tomar o desacerto Gordinho Gordinho é bravo A gente pegou um negócio aqui e já perdeu a vida ali pra frente Tristeza É um pouquinho de nervoso Talvez um pouquinho mais, que é um pouquinho de nervoso Tem que subir lá do lado de baixo Gadanha de madeira Aqui, a gente usa a chave simples e a chave de esconderijo Essencial Nossa, tomando, hein Tá difícil sair de um pedaço aqui Às vezes acontece dessas Sabe, uma coisa trivial fica muito complicada Bom Aqui pra cima a gente só precisava dessa chave e derrotar o mago A gente tem que achar os outros magos Pra isso a gente vai dar uma exploradinha aqui Porque não custa nada É bom explorar Abrir o máximo Nossa Já pensou se a gente Valece Descansar e abastecer, né Vou botar tudo lá de baixo Isso demais é um coração de mago Pra derrotar um terceiro mago Então, pra não derrotar o terceiro mago E aí E aí a gente continua Vai pra esse chefe Tem essa escadinha Tem essa escadinha Nossa Nossa Tem um cara sentado Não pode brincar Agora a gente perdeu o sal pra valer Não vai Ai Com isso a gente vai encontrar mais um baú Aqui pra baixo Ponto pau e abre mais um atalho Ó, um set completo Ela não para Bom, agora vamos pra baixo Vou voltar a atirar a onda um pouquinho né Se eu não me engano pra cá tem mais um portal É onde a gente vai Pra trás do próximo mar Perder a oportunidade de subir de nível várias vezes Com as nossas mortes aleatórias Eu não tinha costume de usar nenhum item Mas nessa gameplay A gente vai procurar Fazer tudo da melhor forma Com exceção de itens que facilitam demais E derrotar os shares Prefiro evitar Se eu não me engano aqui tem uma porta Que só precisa de dois magos pra acessar A gente encontra uma área completamente nova Ó, o que que temos aí? Tem um botão reduzante Tomar um suquinho Não custa nada E aqui a gente já encontra o cadáver Pede pra gente falar Pra devorar o Varim O Vrim Vamos lá Pra que lado será que ele está? Pra cima Ele é um mago de veneno? Ele é um mago de veneno? Vale bem Tomar o suco? O veneno tá comendo Ele é um mago de veneno Meio que voltou Tá bastante difícil Foi para o ponto de enfrentamento Agora a gente vai... Ah não, não, ele desceu Você pode usar os inimigos contra ele Ele não precisa ficar se arrebentando Então eu acho legal Se usar os inimigos contra o mapa Olha lá O cara encostou ali, só deixar ele trabalhar Pronto Chega pertinho do senhor Depois a gente vai ter que levantar esse cara Nossa, só tanto de dano Morre Até que enfim Fragmento, inocente Vamos pegar as coisas aqui Veneno, víscera, não sei o que E a gente não conversou com ele Deu muito certo Deu certo Deu até, mas não foi do jeito correto Agora o que a gente vai fazer A gente vai voltar lá para a base Porque a gente está com dois mil e pouco Negócios É muito negócio A gente já perdeu dois mil e pouco Porque a gente poderia ter subido vários níveis Mas a gente fez algumas caças aí com sucesso Foram duas caças com sucesso A segunda nem tanta Mas a primeira deu tudo certo Vamos lá, vou retornar ao acampamento Vou ver se dá para fazer upgrade de arma E upgrade de personagem Primeira coisa arma Uh, por onde é que dá, ó Deixar uma arma mais pesadinha Onde a gente está Está embaixo Não tem mapa Legal, né Não tem mapa Será agradável Dá para se perder bem Essa parte nova aqui a gente mal explorou Nossa, que risco terrível Se a gente fizer igual A gente vai tomar uma pancada aqui, olha 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 A gente abre a porta E fica mais fácil chegar aqui Muito mais fácil Não sei se tem mais alguma coisa para cá A tata Mais um baú Espadão rudimentar Ah, a chave de esconderijo A gente usa lá em cima Encontra lá em cima de tudo Pra abrir aqui embaixo Viva, fui resgatado Digo, fui resgatado contando que quem me salvou Não tem ressalvas em se envolver com o fora da lei simpático Como eu Diga camarada, você ajuda aqueles que caminham as margens da lei? Sim Que maravilha Uma velha amizade acaba de surgir Voltarei ao Vale do Perdão Tem um cantinho abaixo do acampamento Encontra-me nas cavernas abaixo do Vale do Perdão Pois tem mais tempo a se discutir É um NPC que vende coisas Ele é bem legalzinho Tá aí, o que tinha que fazer aqui embaixo Que eu sei É só isso Nossa, já pensou morrer pra aquilo Nossa, o cara mandou a diabolinha da gente Mais do que necessário Eu vou mostrar pra vocês Algumas coisas Vou upar e vou subir Vou mostrar pra vocês algumas coisas no acampamento que a gente não fez ainda Se a gente for reto aqui Tem uma Evidente Evidente A gente pode melhorar aqui O nosso frasco vulcral Ele exige alguns itens pro upgrade Agora a gente tem sete frascos vulcrais Olha pra vila cinzenta Aí o que eu farei? Aí no próximo vídeo Eu enfrento Agora a gente vai concluir A gente vai concluir Já estamos dando uma pancada mesmo Tá aqui ó Descansar e abastecer Aí fica saindo umas fumacinhas verdes Quando você pode acessar A gente vai enfrentar aí o caçador verde O caçador verde Você consegue acertar ele umas duas vezes Quando ele dá esse pulo Melhor esperar de longe Esperar ele dar flechada Por lá A primeira fase dele Não é tão difícil Ele não é tão rápido Caralho Ele ainda não chegou na segunda fase dele Caralho 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 Não tem uma distância Já foi para a última fase, diretão mesmo Tô me perguntando nesse momento, qual que é o momento, o que eu tenho que fazer? Não tem uma distância Tô derrotado ele, a última parte dele, o que eu tenho que fazer é esperar ele dar todo o combo, deu todo o combo, você gruda nele, ele vai dar uma machadada, que é o fim dele, né? Ele só vai dar o combo, ele só vai dar o combo em um determinado momento, depois que ele dá a flechada, mas se ele começa pela machadada ele não dá o combo completo E aí você tem que acertar ele Aqui ó, já é um bagulho diferenciado A gente vai encerrar a nossa gameplay por aqui, que eu apanhei pra caramba, eu tô há horas gravando E é isso aí, espero que vocês gostaram, quem tiver dificuldade não se preocupe, eu também tô deixando os comentários, eu entro aí no nosso Discord e a gente conversa A respeito deste jogo incrível Ai meu Deus, meus sapinhos E deixa, ó Acho que eles aquietaram ali, então a gente vai encerrando por aqui Gostou deixa o like, se inscreva no canal, dando a ver nossos vídeos Aqui, a gente joga os vídeos, Metroidvania, Regumerações, né? A gente pretende fazer a série mais ou menos completa e de saltinha Sacrifice Deixa o comentário pra gente, gente, se você sempre gosta de estar lendo e fica assim, até o próximo vídeo, viu amizade? Tchau